Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Vamos lá, criança? Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz Vai rápido! Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz Sou feliz por dentro, fora, alto e baixo, sou feliz Porque tem um Papai do Céu que me ama, que te ama Que ama a todos e que tem um carinho todo especial Cuidando de cada detalhe do nosso dia a dia E hoje nós vamos fazer aqui uma breve revisão Das letras e sílabas que nós já trabalhamos Durante as aulas anteriores E vamos trabalhar com essa tabela de sílabas Aí de casa você pode estar lendo, ó Aí sílabas separadamente E observaram que tem alguém aqui nesse cenário Participando da aula junto com a gente Quem é? Quem é, pessoal? Muito bem! É o nosso amiguinho, meu e o seu Amigo, senhor alfabeto Ele tá com as letrinhas aqui na sua roupinha E o senhor alfabeto, ele tem várias fontinhas aqui Olha só, na mãozinha dele Hoje nós vamos trabalhar assim Junção silábica Eu vou retirar ali um segredo Que vai ser uma pontinha Nós vamos procurar a sílaba Que está aqui no painel daquele número E vamos fazer a junção E descobrir que palavra vai surgir Vamos lá? Será que você vai descobrir primeiro? Quer dizer assim? Quem vai descobrir primeiro? Vamos lá? Senhor alfabeto Olha só os números que apareceram, amores Dezenove mais doze Deixa eu colocar aqui os números Dezenove mais doze Que palavrinha tem no dezenove? Olha que sílaba O BU Vou colocar aqui o BU E no doze? Muito bem, o LÉ Depois que eu coloquei aqui Que eu juntei Forma que palavrinha, meus amores Vamos lá? BU LÉ BU LÉ Parabéns para vocês que acertaram o indicado Já se você também acertou rapidinho Senhor alfabeto, me dê mais um segredo Essas crianças, elas arrasam Olha só o número que serviu agora Será que nós vamos conseguir resolver esse segredo? Um Mais quatro É uma que a gente já revisa os números também, né? Que a tia Amanda mostra direto Já dá para fazer a revisão No número um tem uns que sílaba, criançada? Isso mesmo Nós temos o JÁ Letrinha J Faz o som JÁ JÁ E no número quatro Nós temos a letrinha T com O Faz o quê? TÓ Que nome que vai formar agora? Vamos lá ver juntinhos JÁ TÓ JÁ TÓ Olha só Aprendemos já dois segredos Duas palavras diferentes Senhor alfabeto, quero mais uma Eu estou gostando dessa brincadeira Olha só, criançada, o segredo Bem espertinho Oito mais vinte e três Olha aqui, ó Vinte e três Qual será a palavra agora? Vamos descobrindo aí de casa Oito mais vinte e três No número outro Oito Nós temos o JÁ De E no número 23 Nós temos o LÓ Olha só o acentinho que eu já mostrei na anterior O acento agudo De LÓ Eita, quem gosta de Giló aí? A Tia Círia ama de LÓ Eita, de LÓ O suíquinho é bom, gente Posso que não comeram ainda Olha só Mais um segredo Dois mais sete Vamos fazer mais dois segredinhos Para a gente encerrar Depois vocês podem continuar fazendo A minha casa de vocês Dois mais sete Número dois Nós temos o LÓ Que a gente utiliza aí agora LÓ Agora ele vai começar a nova palavra E no número sete BÓ Eita Quem tem medo desse animal aqui, crianças? Eu não tenho Porque na história que nós já trabalhamos semana passada Nós já aprendemos uma versão dele Que ele não é tão lindo Lembram? É o LOBÓ LOBÓ Olha só Vamos mais um segredinho Para a gente encerrar Eita, esse número é gigante Ó, criançada Trinta Mais Vinte e nove Olha aqui o número trinta A sílaba E o número vinte e nove A outra sílaba Vamos fazer de um Vou fazer Aqui mesmo Dá de ver? Ótimo Meu cinegra Essa ali é top Trinta Estão escutando? É a Tia Ana lá atrás Participando da aula, né Tia Ana? Tia Ana, você sabe Que palavra vai formar Aqui ó Trinta Mais vinte e nove Tenta ler aí pra gente Tia Ana Má Lá Má Lá Acertei! Sim! Tia Ana acertou E você aí de casa Você acertou Ai, criança Ai, essa Tia Ana é demais É fácil, fácil Criança Olhou com o número Juntou Formou várias palavrinhas E aí Vai continuar treinando em casa? Eu vou treinar daqui E você treina daí Um beijinho, meus amores E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau